Quatro bandidos assaltaram um posto de combustível na zona sul da capital, só que na hora da fuga, eles se deram é mal. O posto fica na rua Padre Machado, no Jardim da Saúde. Quatro bandidos chegaram de carro e anunciaram o assalto. Eles renderam funcionários, clientes e fugiram com celulares e dinheiro. Mas na fuga, a quadrilha bateu o carro numa árvore e depois num poste, um dos assaltantes conseguiu fugir. Os outros três foram presos e levados para um pronto-socorro. Dois são menores de idade.